E olha gente, a madrugada dessa quinta-feira foi de muita violência em Arasatuba. Um morador de rua foi espancado até a morte e quem traz as informações desse caso pra gente ao vivo é a repórter Michele Bacelar. Oi Michele, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. Olha só, Casa Grande, o nome e idade desse morador de rua aí ainda não foram identificados pela polícia. Esse caso aí aconteceu nesta madrugada em uma casa abandonada ali perto da Praça Diogo Júnior, que fica na região central de Arasatuba. Segundo uma testemunha que chamou a polícia, o suspeito de ter matado esse morador de rua teve um desentendimento com ele. E durante a briga o morador de rua levou vários chutes na cabeça e acabou desmaiando. Ele foi, a vítima foi socorrida, levada para a Santa Casa de Arasatuba, mas morreu assim que teve atendimento médico. O suspeito de ter matado ele já foi, o suspeito de ter matado o morador de rua já foi encontrado em seguida pela polícia, está preso e deve ser levado agora à tarde para a cadeia de Penápolis. Casagrande, esse já é o terceiro morador de rua que morre, que é assassinado e que acaba morrendo após uma briga aí na cidade de Arasatuba só este ano, viu? É um caso realmente muito preocupante, muitos deles acontecem inclusive, né Michelle, em praças públicas. Ministério Público está em cima dessa história porque realmente é muito preocupante a questão ali das estruturas das praças públicas, né? Eles acabam ficando lá, dormindo, morando nesses locais e por isso acabam sendo alvos fáceis. E Michelle, me fala uma coisa, não foi o único caso, parece que teve aí um homem que levou oito tiros no bairro Traitu ontem à noite e sobreviveu, conta os detalhes pra gente. É verdade, Casagrande, é um homem de 41 anos que levou oito tiros, as balas acertaram as pernas, os braços e o abdômen dele. Ele estava conversando com um amigo na calçada quando quatro homens chegaram em duas motos. Dois homens que estavam nas garupas desceram e começaram a efetuar os disparos. A vítima conseguiu correr pra dentro de uma casa e nesse momento os criminosos fugiram. Por isso, as testemunhas que estavam ali no local não conseguiram identificar características aí desses atiradores para informar a polícia. Na Santa Casa, Casagrande, a polícia conseguiu conversar com essa vítima e ela informou que estava presa na penitenciária de Lavínia até o último dia 25 e por isso não sabe o que pode ter motivado aí esse crime. Por isso, esse caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil e até o momento nenhum suspeito foi preso. Na Santa Casa, a vítima passou por cirurgia e agora ela está, o estado de saúde dela é estável, Casagrande. Tá certo, Michele. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade aí sobre esses dois casos que você contou pra gente, volta aqui pra contar ainda nessa edição. Bom dia pra você e um bom trabalho.